Bom, o superintendente do Banco do Nordeste, Francisco Lopes, confirma a crescima nos recursos destinados aos financiamentos para o Piauí em 2024. Em entrevista ao Piauí que trabalha, Francisco Lopes também lembra o prazo para regularização de débitos com vantagens para os devedores. Para o ano de 2024 nós estamos com um orçamento de 3,7 bilhões de reais, isso é o ponto de partida, o valor inicial, mas envolvendo as outras fontes, inclusive recursos internos da instituição, a previsão é que apliquemos mais de 6 bilhões e 500 durante o ano de 2024, englobando todas as fontes de recursos, todas as operações de crédito. Em relação ao FNE, o agro, o espaço que ocupa nos investimentos previstos pela instituição? O agro continua sendo o segmento que mais demanda crédito, no ano passado nós aplicamos 2,3 bilhões de reais, isso abrangendo da agricultura familiar até os grandes empresários do setor, e a previsão de partir esse ano com orçamento de 2,3 também, só que se sabe que no decorrer do ano essa demanda vai se acentuar mais e nós vamos precisar ou aumentar o orçamento do Fundo Constitucional ou captar recursos de outras fontes, inclusive internacionais, de organismos bilaterais para poder atender essa demanda. Como o banco vem acompanhando, o interesse de investidores, por exemplo, na parte agroindustrial, é um segmento que pode ser revitalizado, ser atraente para a economia e para a instituição em relação ao financiamento? Sim, isso é um momento muito importante que o Estado está vivenciando, porque com a geração de matéria-prima, e mais precisamente grãos no cerrado, é natural que apareçam as agroindústrias, né? E o momento é de muita demanda nesse setor, tanto no que diz respeito à integração com a pecuária, com a agricultura, mas também se voltando para a verticalização. Indústrias, pequenas indústrias, isso é muito importante, principalmente pela geração de emprego no Estado. Turismo e saúde estão no radar da instituição em relação à oferta de crédito? Sim, o litoral também se desponta no crescimento, tanto em relação a turismo, como tecnologia, como as parcerias de empresas que virão atraídas pelas EPE, e o turismo, você sabe que nosso litoral é muito pequeno, apenas 66 quilômetros, mas são de praias muito bonitas, mas por outro lado está também, como fator positivo, está localizada a situação estratégica no litoral piauiense, está em dois destinos já consolidados, Jericoacoara e Leçóis Maranhense. Energias renováveis, especialmente a fotovoltaica e eólica? O banco vem atendendo esse setor anualmente, e esse ano estamos com uma demanda muito grande, tanto na geração de distribuída, como geração centralizada, como também na parte de distribuição. Agora, a instituição também tem um calendário de renegociação de dívidas, como a instituição vem tratando a relação com os credores que estão renegociando débitos? Muito bem, nós estamos solicitando a presença, inclusive conclamando a todos os produtores enquadrados na lei 14.554, para nos procurar, já que o prazo está exílio, termina no dia, termina agora no final de abril, 24 de abril, mais precisamente, a gente precisa correr e agilizar, principalmente pelos benefícios da lei, que chega a se dar desconto até 95%. Quanto à regularização de débitos, há prazo a cumprir para os clientes que estão nessa situação? Há prazo, sim. O prazo é 24 de abril, termina a vigência da lei, e por isso a gente conclama a todos os produtores rurais, pessoas responsáveis por operações que sejam enquadráveis na lei 14.554, que nos procurem, que procurem nossas agências, nossos pontos de atendimento, com vista a fazer jus, liquidar, regularizar suas dívidas, fazendo jus ao benefício de 90%, de até 90% de desconto no valor das operações. E regularizando, o cliente fica apto para novos financiamentos? Com certeza, o cliente fica apto a dar expansão, mais expandir-se os negócios.